Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Gente, é o seguinte, que agora eu tenho algo aqui para falar para vocês, que eu estava discutindo hoje com o Tio Montanha, e a gente chegou numa seguinte conclusão, que tudo que viemos falando há algum tempo já sobre a EF-Z25, a Yamaha, tudo que a gente veio antecipando com os números de emplacamento, parece que está se concretizando, meus amigos. A Yamaha, nos últimos dias, eu trouxe até um vídeo falando a respeito, bem no começo do mês, que os preços da EF-Z25 despincaram na maioria do território nacional, em muitos lugares ainda não, o preço ainda se mantém, mas principalmente aqui na área de São Paulo, por assim dizer, a EF-Z25 ainda está com preço muito competitivo, não só aqui no estado de São Paulo, mas também no Rio de Janeiro, enfim, em outros lugares. O que eu vou mostrar para vocês hoje, significa muito bem um reflexo disso, e como a Yamaha está se posicionando dentro desses dias. Eu sei que eu tenho dado muita ênfase na Yamaha, mas, gente, o que está acontecendo no mercado brasileiro é muito mais além do que só lançamento, é só falar de moto, tá? Tem muitas coisas que são muito mais sensíveis, né? Sensíveis não, delicadas, por assim dizer, né? Sensível é um pouco esquisito, mas são coisas bem mais delicadas que a gente tem que levar em consideração, principalmente agora é nesse ano que teremos muitas mudanças aqui no mercado brasileiro. A gente pode ver que virão novas marcas, novos modelos e tudo mais, mas eu vou mostrar para vocês tudo nesse vídeo, e lembrando, se você for comprar a sua moto EF-Z25, ou então qualquer moto que você for comprar, faça um seguro pelo corretor Santana aqui na descrição, está o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá e fala que veio pelo Garage Notícias, que vai ter a melhor condição para você, pode ter certeza, fechou? Então, gente, vamos dar uma olhada aqui, que eu vou mostrar para vocês os números, como está se refletindo nos emplacamentos, e no final eu vou mostrar o porquê dos números dos emplacamentos estarem assim. Quer ver? Vem comigo. Bom, como vocês podem ver, esses números aqui são de emplacamentos, tá? E isso refere até o dia 21, se eu não me engano, 21 de março, fechou? Então aqui a gente pode ver os emplacamentos de todas as motos, tá? Mas eu quero dar uma ênfase aqui nessas duas, CB300 e FASER 250. Olha a diferença de emplacamentos que está da CB300 com a FZ25. A CB300 está na frente por um único modelo, um único modelo que a Yamaha, que a CB300 emplacou a mais do que a FZ25. Meus amigos, o que está acontecendo? Nós estamos vendo algo basicamente inédito no nosso mercado brasileiro, que estamos vendo uma moto que é bem mais atualizada, bem mais atualizada, bem mais atual, vai, é atualizada. Então a gente tem a CB300 com iluminação Full LED, câmbio de seis marchas, embreagem de deslizante e tudo mais. E não está emplacando, por quê? Não tem preço. A FZ25 está vindo logo atrás com 3.151 motos contra 3.152 unidades da CB300. Isso quer dizer também o gosto do consumidor, a estratégia que a Yamaha está adotando, e está sendo muito feliz nisso que ela está fazendo. A gente pode ver também que o mercado está mudando de uma forma diferente. Lembra quando eu disse para vocês que o consumidor brasileiro, no futuro, ele não vai ter dinheiro para comprar. Isso vai refletir na escolha dos seus modelos para comprar aqui no Brasil. A gente pode ver que temos CB300, Honda, aqui no Brasil. Lembrando que a Honda tem mais de 1.200 unidades espalhadas em todo o território nacional. Mas ainda assim, a FZ25 está colando na CB300. E se a gente parar para comprar uma com a outra, a gente vai ver que a CB300 é muito melhor em questão de ficha técnica, em questão de dirigibilidade, que muita gente já vem me falando que a moto é bem superior do que a FZ25. Mas a gente está vendo que agora o consumidor está comprando preço. A sua grande, principalmente ali nessa categoria de 250 cilindrada, a galera escolhe muito preço. E a FZ25, ela tem um design que agrada muita gente, que tem um motor ali que é bem confiável. É um motor que é ultrapassado, mas já está aqui no mercado já tem um tempo. Outra coisa também, se pararmos para analisar com calma, a gente pode ver que o preço da FZ25 está em média R$ 22.900. Isso aqui dá uma diferença mínima do PPS da FZ25 no site. Então a gente já pode ver, isso aqui também prova para a gente, que as marcas, quando elas querem influenciar os valores dos seus produtos, os valores da concorrência aqui no Brasil, porque ela pode sim tornar o seu produto mais concorrente, um produto mais chamativo, com valor mais interessante. Então a gente pode ver que mesmo assim, a Honda não faz essa precificação mais dinâmica, mais controlada, porque ela não quer, porque a Yamaha consegue fazer. Isso porque a gente pode ver que são inúmeras motos com preço bem próximo ao PPS, bem próximo mesmo. Já na CB300, já fica diferente a história, vem ver. Na CB300, a história já é outra, porque aqui a CB300, essa, está R$ 23,5, se não me engano, o PPS. E aqui a gente já pode ver que a mais barato da CB300 está R$ 25.250. Sem contar que a CB300, ela é visadíssima de roubo, é uma moto com um seguro bem caro. Então eu acho que na hora de escolher, a galera está pesando bem, principalmente que é agora o seguro, quando se fala de Honda aqui no Brasil, está muito caro. Eu, sinceramente, eu acho que não tem um seguro de uma moto Honda que seja com preço bacana aqui no Brasil, porque Honda aqui é muito visado de roubo, você está ligado, né? Comprou Honda em cidade grande, você não tem paz, meu amigo. É sempre andando com o coração na mão, com medo de ser roubado, né? Então, você sabe como é que é as coisas. Mas isso também não muda o fato de que a FZ25 está sendo uma das motos mais procuradas. Já tem matérias na internet, eu vou ver se eu acho e vou mostrar para vocês. Olha só para essa matéria aqui, ó. Yamaha FZ25 fez líder entre as motos novas mais buscadas. Por que a galera está buscando? A galera está buscando a FZ25 porque ela tem preço, tem um motor mais confiável, né? Então, a Yamaha também, ela tem muita moto em estoque. Você pode passar na frente de uma concessionária da Yamaha, você vai ver muitas motos lá dentro. Então, isso reflete também na busca, na procura da galera, através desses modelos que fazem mais sentido do que você investir em uma moto que é visadíssima de roubo e está inflacionada, beleza? A FZ25, em muitos lugares, está com preço bem interessante, mas acontece que em outras localidades do Brasil ainda está um valor explorativo, está um valor bem, assim, bem... que não dá para digerir, sabe? Tem uns valores assim que não dá para digerir, que é a mesma coisa da Lander. A Lander já é outra história, a Lander já está tendo mais dificuldade nos emplagamentos, mas com a FZ25 já está diferente a história e está ficando muito bacana isso aqui, principalmente para você que quer comprar uma 250, mas não quer pagar 30 mil reais em uma CB300. Então é isso, galera. O vídeo de hoje foi mais rápido, o vídeo agora à noite. Se você puder, se inscreva aqui no canal, deixa o seu like e confira se o sininho está ativado, tá? Porque o YouTube está de brincadeira com a gente. A gente posta vídeo e o YouTube não notifica. Então, por gentileza, confere aqui embaixo. Tamo junto e eu te vejo amanhã aqui no canal, tá? Um beijo, um cheiro, tamo junto. Até o próximo vídeo.